A Sandra, saindo da casa. O que você vai fazer? Chega dessa história, hein? Dá um fim nisso. Para, para aí, para aí, para aí, Greg, para aí. Sandra, 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 peraí. Vai bater mais? Se for preciso, vou. O que você estava fazendo lá dentro da casa? Eu fui convidada para jantar com a minha maravilhosa família, o seu encantador pai e o seu lindo irmão. Ah, mas pode deixar que eu limpei os pés antes de entrar na casa? Olha aqui, Sandra, meu pai é muito mole com você, mas eu não sou, não. Você sabe muito bem disso. Você vai ficar aqui com seu pai até ele voltar para a fazenda e te levar. Mas aqui, ó, aqui na casa da sua mãe, ou aonde você quiser, mas nunca lá dentro da casa, entendeu? Entendeu ou tá difícil? Você tem medo do quê, Carmen? De nada. Mas eu quero assim e é assim que vai ser. Pode ficar tranquila, meu bem, que eu não vou roubar as suas preciosas joias e muito menos dar em cima do seu marido. titulante, sabe? Ah, não sei. Vai lá cuidar da tua filha que tá lá abandonada, carregando nas costas um pai bêbado, vai! Escuta aqui. Larga do meu pé que eu não tenho medo de você não, hein? Fada ordinária! Ou para com isso, ou eu vou dar o fora. Ouviu o que eu falei? Chega, essa história já deu tudo o que tinha que dar. Entendeu bem? Mais uma cena desse tipo e eu dou o fora. Eu venho aguentando muita confusão, muita briga, tentando me tranquilizar, ficar calmo, porque a vontade que eu tenho é de ir embora. Ela me deixa doente. Pois então se cure logo, antes que seja tarde. Não é tarde não, não fala isso, Greg. Greg, peraí, eu quero falar com você. Greg! Greg! Greg!